Por que é que não me dizem os vossos nomes, para começar? O meu nome é Karopi, senhor. E o meu é Aaron. Foram vocês que vieram naquele barquinho. E eu que levantei aquelas ondas. Sou pânico que vieram pela espada mágica. Sim, senhor. Estamos a tentar chegar à gruta da espada de Aquários. Devem saber que só uma pessoa muito especial e corajosa poderá usar a espada. A espada tem grande poder, não é um brinquedo. Mas o Aaron precisa dela. Para poder conquistar o metrônico é valente, amor. Continua. Mas se é necessário tanta coragem, acho que não vou conseguir. Isso não é verdade. O teu amigo Karopi tem razão, Aaron. Foste muito corajoso, tanto no mar como no deserto. Só tens de acreditar em ti próprio. É essa a verdadeira essência da coragem. E a espada saberá reconhecê-la. Desejo-vos boa sorte na vossa busca. E lembrem-se do vosso lema. Espera, pode dizer-nos como chegar à Montanha da Bruma? Já lá estão. Só quis assegurar-me de que mereciam lá chegar. Antes de deixarmos vê-la. Aqui está ela. Uau, olha para ali. É tal e qual como eu tinha imaginado. Vou dar-vos uma boleia. Obrigado, senhora areia. De nada. Boa sorte e tenham cuidado. A espada é muito poderosa e não pode cair nas mãos erradas. E agora que revelei a Montanha da Bruma, outros poderão tentar apoderar-se da espada. Obrigado por nos avisar. E obrigado por me ajudar a salvar o meu reino. Vamos lá procurar a tal gruta. Ah, agora já percebo porque é que lhe chamam a Montanha da Bruma. Mal consigo ver o caminho. E tu? Também não. E é muito estreito. Crupi, onde é que estás? Crupi! Desculpa lá, Araon. Tropecei nos meus próprios pés. Mas ao menos encontraste-me. Estás pronto para prosseguir? Não. Este dever dá-me arrepios. Não quero ir mais longe. Vá lá, Araon. Só temos que ter cuidado. Está bem? Mas está muito escuro e me é de medo. O navoero desapareceu. Parece a primeira vez em aquários. Como é que viemos parar a um campo de flores? Olha para ali. Só pode ser a espada. Mas pode ser um teste. Nada disso, Crupi. Os testes eram só para conseguir encontrar a botanha. Mas Araon, não disseste que a espada estava dentro de uma gruta? Diz-se daí. Talvez o mapa do Joseph não fosse muito preciso. Ou então, a espada usou a sua magia para flutuar, quem sabe? Ou talvez o Araon esteja aqui. Não, não vais! Araon, não te mexas! Que surdo! Não parecia a voz do Avalon. Pode tê-la disfarçado para nos enganar, Crupi. Que maldade! Eu não sou o Avalon. Sou o espírito da espada de aquários. Lamento que tenham pensado que estava a tentar enganá-los. Na verdade, só queria dizer-lhes que a espada está mesmo aqui. Com o nuvoeiro, teriam passado por ela sem a ver. Olhem para a vossa frente. Oh, é a espada! É linda! E poderosa também! Vai buscá-la! Vou já! Mais devagar, Araon. Porquê? Esta espada vem com uma grande responsabilidade. Deve ser usada por alguém de coração puro e que tenha a coragem de lutar por aquilo em que acredita. Depois de empunhares a espada, a tua vida mudará para sempre. Tens de ter a certeza que estás preparado. Araon! Acho que não estou preparado para isto, Crupi. Claro que estás, Araon. Só tens de acreditar em ti próprio. É a única maneira de reaveres o teu reino. Não posso enfrentar a Valor. Tenho muito medo. Sou covarde. Ter medo não significa ser covarde. Mas eu não sou confiante como tu. Pensa positivo. Apanhar, Araon, não! O que é que eu faço? Acho que a espada é a melhor solução. Mas eu não sei se consigo levantá-la. Lá, lá, pensa positivo. Certo. Em nome de Aquarius, vou castigar-te. Aran, és mesmo tu? Supões, Crupi. E tenho a espada comigo. Fantástico! Fantástico! Ha, 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 conseguiste! Hum, estás bem, Crupi? Mais ou menos. Só fiquei com uns arranhões. Sabes, embora saiba que fiz uma coisa muito corajosa, tenho de agradecer-te por teres mostrado o que era a verdadeira coragem. Ah? Afinal, estás longe de casa, e dos teus amigos, e nunca me abandonaste-te. Obrigado. Nunca te ia te esquecer, Crupi. De nada. Adeus, meu amigo. Ah, que estranho. Não sei se estive a sonhar ou não. Entretanto, o filme estava quase no fim. Oh? O filme ainda não acabou. Tenho de saber o que vai acontecer. Não me conseguirás vencer, cobardolas. Acho melhor render esta, Balon. Porque eu vi recuperar o trono de Aquarius. Não sei se estive aqui. Pensa positivo. Ah! Pois capaz, Adalora! Isso mesmo. Bom! O príncipe Aaron defendeu o seu reino com valentia E Avalon ficou reduzido a um monte de pedras O feitiço foi quebrado e a felicidade voltou a Aquarius Viste Aaron? Não és um cobarde Estou orgulhoso de ti, meu amigo Foi um valente E salvou Aquarius Caropi, não tinhas sido expulso Tinha de ver o final Os raviões foram sem bara Foram expulsos Tiveste alguma coisa a ver com isso? Mais ou menos Disse ao dono do cinema que foram eles que atiraram o gelado O que é que tens no braço, Caropi? Lutaste contra aqueles burtamontes, foi? Ah, ah Não me digas que te bateram por os ter denunciado Não, não foi isso Arranhei-me pelo caminho, mas não é nada de especial Vai servir para me lembrar desta história E do que é ser corajoso Abertura 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 Amém.